Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Mano, hoje eu vou trazer aqui uma corrida online no Forza Motorsport pra gente trocar uma ideia sobre a atualização que chegou ontem pra gente aí. 8.9 GB de atualização, achei que ia chegar muito mais. Não foi uma atualização gráfica, tá? Eu vi o pessoal ontem comentando, ah, o que mudou, o que mudou. Eu acho que o pessoal tava esperando uma mudança gráfica bem drástica, né? Um gráfico a nível de Forza Horizon 5, mas aí teria que chegar uma atualização aí de uns 50 GB. Mas essa atualização, ela resolveu muito problema aqui pro pessoal, principalmente problema de modo online. Eu vi que tinha muita gente reclamando aí daquele load infinito, tanto no modo online quanto no modo carreira. Ontem, durante a nossa live, eu perguntei vários jogadores como é que o pessoal tava se sentindo aí depois dessa atualização. Principalmente quem gosta aí de fazer as corridas online e o modo campanha, o pessoal disse que melhorou muito. Dá pra fazer configuração de tonagem no modo online, dá pra carregar a tonagem, dá pra fazer tudo e o jogo não vai travar. Alguns jogadores estavam reclamando de problema do jogo que tá fechando ainda, tá? Principalmente a galera que tava correndo com a gente aí no modo privado, que é essa corrida que você tá vendo. Se você quiser participar com a gente, é só aparecer lá na live da Twitch. As mudanças mais perceptíveis que a gente teve foi o retorno do circuito de Asmarina. Agora a gente tem quatro novas pistas, né? Se for contar com todas as variações desse circuito e com todas as variações de climas, eu acredito que deveria vir mais pistas, né? Uma pista só, deveria chegar aí umas duas por mês. Só que pelo que os desenvolvedores disseram, é muito complexo trazer uma pista com todas as variações de climas, 24 horas, dinâmico. E correndo nessa pista, eu senti que a zebra dessa pista está bugada e ela merece uma atualização. Eu acredito que vai ter. Porque a maioria das zebras dessa pista tá escorregando muito, mesmo deixando o carro bem alto. Comenta aí, você que correu nessa pista, se você percebeu como que tá a zebra. Mano, tá escorregando demais a zebra dessa pista. Se você subir nela e frear, ou vai puxar o seu carro pra fora, ou o seu carro vai escorregar muito fácil. Eu acredito que não é assim na vida real. E as outras pistas, a zebra tá muito mais tranquila de subir. Então, se você vai correr aqui em Asmarina, toma cuidado na hora que você for subir na zebra. Temos um novo evento no modo carreira, que é o Prestige Tour. Onde a gente vai ter quatro eventos pra gente fazer e desbloquear a Lamborghini Sexto Elemento. Isso aqui é tipo um evento sazonal, né? Só que faz parte do modo carreira, é um evento em destaque. Onde você faz aqui cinco corridas de cada uma das categorias pra liberar um carro especial. E esse carro especial só dá pra pegar aqui, não dá pra pegar na loja. Eu achei meio exagerado colocar cinco corridas em quatro eventos, mano. Fica muito grande pra você pegar apenas um carro. Comparado com os eventos sazonais do Fuso Horizon 5. E no modo carreira foi adicionado mais um evento de Open Class. Onde tem classe C, classe B, classe A e classe S. Fazendo todos esses eventos, que são quatro eventos. E cada um desses quatro eventos tem quatro corridas. Você libera a Ferrari 488 GTB 2015. Eu ainda acho muito grande isso aqui. Eu vou criar coragem pra fazer esse evento, porque eu gosto muito da Lamborghini Sexto Elemento. Eu acredito que vai ser um excelente carro na classe R. E comenta pra mim aí, você que tá fazendo esses eventos aqui. Se você teve problema no save depois dessa atualização. Tinha um pessoal achando que ia voltar as classes de modo online. Classe C, B, A, tudo liberado no modo online. É o pessoal que não entendeu, né? Não viu o nosso vídeo explicando que esse Open Series, que tem um monte de classe, faz parte do modo campanha. O último evento que dá pra você pegar o Audi R8, o novo, tá? Daqui sete horas ele termina. Então, se você não fez, corre lá pra você fazer se você quer pegar o Audi R8. E os carros que vão chegar na loja pro pessoal comprar. Hoje vai liberar o Aston Martin V12 Vantage S 2013. Dia 23, Lamborghini Aventador. E o Mazda MX-5 Cup. Dia 30, Bugatti Veyron. Super Sport. Dia 7 de dezembro, o Salen S7 LM. E o Spania GTA. O MG Hashtag 20 MG6 X-Power. E o Gordon Murray T50, também no dia 7. Agora os carros que fazem parte do passe de carros, pra quem comprou o jogo completo. Dia 16 de novembro. Uma Lotus Hashtag 1 de 1965. A McLaren GT3 2019. Dia 23 de novembro. Dia 30 de novembro, a gente vai pegar a Mercedes AMG GT3 2018. Dia 7 de dezembro, um Peugeot Hashtag 7 2019. Que eu acredito que vai fazer parte da categoria Touring, do modo online. No modo multijogador. A categoria de fórmula dos anos 60. Daqui sete horas vai terminar. E já tá liberado o Vantage Le Mans, tá? Essas categorias eu não gosto de fazer. A não ser que apareça um carro aí que eu acho interessante. Que vai dar pra gente aproveitar em outras classes. Porque a gente tem que levar os carros até o nível 50. Então a gente tem que ter uma certa estratégia na hora que aparece esse tipo de evento aqui. Se algum carro de Le Mans for um top carro aí pra gente correr na classe A, classe B. Por exemplo, se aqui tiver um Ford GT. Aquele modelo mais antigo. Ele é um excelente carro na classe A e classe S também. Então se ele tiver nessa categoria. Vale a pena você fazer esse evento aqui. Pra você upar ele até o nível 50. Agora por exemplo, a categoria de fórmula dos anos 60. Eu acredito que não tem nenhum carro aqui que seja interessante pra gente levar até o level 50. Pra correr em outras classes. Eu sinceramente tô começando a ficar irritado com esse negócio de upar carro. Se você tá curtindo ainda, comenta aí e deixa o motivo. Mas eu sinceramente tô achando que não foi uma boa ideia não. No multijogador em aberto. Já liberou a classe B. E a classe S vai terminar daqui sete horas também. Essa categoria em aberto é a categoria onde você pode trazer qualquer carro seu que você tenha aí. Que seja da classe S, classe B ou outra classe que esteja liberada aqui nesse modo. Você gostaria que retornasse pra gente aquele modo onde tinha todas as classes que você quisesse correr? Ou você acredita que desse modo aqui é mais interessante? Depois desse evento de Le Mans que começa agora no dia 16 e termina no dia 22 de novembro. No dia 23 de novembro a dia 29 de novembro a gente vai ter o evento do Subaru BRZ Spec Series. E no dia 30 de novembro até o dia 6 de dezembro a gente vai ter o nascimento do grande prêmio. Deve ser carrinho de fórmula antigo também. E no dia 7 de dezembro até o dia 13 de dezembro a gente vai ter o Forza P2 Series. Que deve ser carro de protótipo. Esse update também trouxe muitas correções pra melhorar a estabilidade geral do jogo e falhas em todas as plataformas. Os pontos mais importantes a gente já destacou em outros vídeos. Como o problema é que os jogadores estão tendo de load infinito. Tanto no modo campanha quanto no modo online. Então agora dá pra você fazer tudo. Eu não vi ninguém reclamando sobre isso ontem. O problema é que alguns jogadores aí que fazem designer também foi solucionado. A questão do pessoal tá compartilhando designer e o pessoal consegue desbloquear e mexer em tudo. E na configuração de tunagem também. E o tom de preto que tava parecendo cinza foi corrigido também. Problema de sombreadores em chipset AMD foi corrigido. Falha em conectar fones de ouvido. Melhoria da textura das pistas. Diversas correções no modo multijogador. Gerenciamento de grupos e convites. Tempo de carregamento. Seleção de composto de pneu na corrida. Melhoria na jogabilidade. Alguns problemas que alguns carros tinham também foram corrigidos. Melhoria na acessibilidade. Eles também abordaram outros problemas aí. Só que eles não especificaram quais são esses problemas que eles corrigiram também. Mas a gente teve 8.9 GB de correções. Eu vi muitos jogadores esperando a correção aí na penalidade do jogo. Que na minha opinião a penalidade aqui tá pior do que o Forza 7. E outros jogadores também gostariam que melhorasse essa questão de ranking que a gente tem aqui nesse Forza Motorsport. Que na minha opinião não serve pra nada. Pra mim, eu achei que esse modo ranqueado aqui ia ser tipo o modo lá do Assetto Costa Competizione. Onde, por exemplo, se o seu nível é 50 e o pessoal abre um lobby nível 60. Você não consegue entrar porque o seu nível é baixo. Só que aqui no Forza qualquer nível consegue entrar. Porque eu consigo convidar jogadores que estão iniciando hoje pra entrar comigo. Sendo que o meu ranking é diferente de outro jogador. Ou seja, na minha opinião esse modo ranqueado aqui do Forza não presta pra nada. E eu não sei por que eu não consigo convidar algum jogador quando eu estou dentro da sala. Não faz sentido nenhum. Mas deixa a sua opinião aí a respeito desse update. O que você esperava. E lembrando que tem lista de dicas do Forza Motorsport aí na descrição. Dá uma olhada, tá? Pra você ver se tem alguma coisa que você perdeu, beleza? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.